Música Salve galera, Douglas Palette e Narako Baez Um vídeo para o canal desta série do Zero de Last Day Então galera, se está chegando aqui no canal através deste vídeo Já se inscreva, seja muito bem-vindo E hoje a gente vai invadir essas três bases que tem no jogo Essas bases são temporárias, se eu não me engano são 30 dias E tem itens bons, eu estou precisando montar o gerador Já consegui a moto no vídeo anterior E eu preciso do gerador para poder estar liberando esta torre de vigia Para liberar a área de carvalhos e de floresta congelada Então vamos fazer o seguinte, eu já peguei alguns recursos aqui Só trouxe machadinhas, porque essas bases aqui A gente pode ir nelas, tem 12 horas para poder estar pegando os itens que tem nela E trazendo para a sua base, beleza galera? Então tranquilamente vamos fazer a primeira invasão desta base De nome bem doido aqui, tá galera? Tamo junto, vamos lá fazer essa primeira invasão aí Chegamos aqui na primeira base que tem no jogo Minha moto já está aqui, tá galera? Eu nem mudei a skin dela, acho que nem tem tinta também Coloquei algumas machadas aqui Machadinhas, né? E é o seguinte, já tem uma moto aqui para a gente poder estar pegando gasolina Vamos ver se tem bastante gasolina aqui Me dito que não, não vai vir muita Mas já está bom, a gente precisa de gasolina muito de início de jogo Cinco garrafinhas aí, sucesso Comentem o que vocês estão achando também dessa série Se vocês gostaram até agora Sensacional, tá galera? Sucesso Já vamos aqui, já guardamos algumas barris de gasolina Vê o que tem aqui na caminhonete Vascula para ver se tem algo de bom, né galera? É, não tem nada, tá? Então vamos fazer o seguinte Mano, a base é bem pequena Então vamos dar uma olhada por aqui É, tem uma torre aqui, ela é de level 3 Beleza, vamos fazer o seguinte Já vamos pegar e abrir aquela parte ali Que tem a parede de level 1, hein? Sucesso Já vamos quebrar aqui essa parede E aqui é para a gente poder estar se acostumando em invasões, hein galera? Eu nem acionei lá os invasores no rádio ainda Minha base não está tão protegida Eu vou fazer um vídeo aí mostrando a base, tá galera? Quebrar esse baúzinho aqui Beleza, já conseguimos algumas roupas aí Mano, eu vou fazer o seguinte Vou deixar todos os itens aqui neste baú Vamos quebrar essa parede aqui E depois eu venho buscar nas bases Vou fazer a invasão delas tudo Bem, não tem nada para cá Deixa eu quebrar essa outra parede aqui Beleza, ó, tarefa concluída É o seguinte, tá galera? Toma cuidado também, mano É que eu consegui a mochila tática Fiz aqui bastante missões, ó Então a gente conseguiu a mochila tática Mas só que eu já tinha pegado lá no posto de gasolina, né? Então já conseguimos bastantes objetivos aqui Tome cuidado Porque tem missões aqui São missões diárias, tá? Você tem 24 horas para estar completando Eu completei aqui, beleza? Que foi o sargento ali Matar 15 zumbis Esse aqui eu fiz farmando mesmo, tá galera? Normal, já gravei vídeos lá na delegacia E eu só fui lá de novo lá E matei os zumbis que tinha lá Só se atente para não perder aí As missões diárias que tem, beleza? Galera, deixa eu só quebrar esse bão aqui Beleza, sucesso É, mano Vamos colocar esses itens iniciais aqui Mano, e é o seguinte Aqui eu acho que é tudo parede de level 2 Vamos usar a machadinha de ferro mesmo, hein? É 6 batidas quebra É, aqui não tem nada de interessante Tem um baú Vamos ver se essas machadinhas aqui Eu tenho que ficar olhando Mano, porque aqui gasta uma machada, hein, velho? Olha Trouxe um monte, hein? Opa! Já tem itens interessantes aqui Itens para a gente poder estar fazendo mais machados É sucesso, tá galera? Mano, e aqui se eu não me engano Tem uma dessas bases aqui Que tem motor Ah, deixa eu quebrar aqui Quebrei bem do lado do baú Sucesso Opa! Já veio um glockzinho ali meio usado A BF, mas tudo bem Não tem problema Eu vou colocar os itens tudo pra cá Neste baú aqui Que aí depois Eu venho recolhendo tudo, hein? Deixa eu jogar tudo pra cá Esse aqui eu vou usar Beleza! Sucesso, hein, galera? Mano, deixa eu comer essas frutinhas aqui Que aí libera um pouco mais de espaço, hein? Deixar tudo mais ou menos organizado Vamos abrir esse baú aqui também Ô, moleque! Aí sim Tá bom Vamos colocar Aqui é pra gente poder estar fazendo mais machadinhas de ferro aí Beleza! Ah, e é o seguinte, tá, galera? Vocês já puderam observar aí Aqui não tem nível de perigo, né? A gente não... Não vem zumbi atacar a gente É tranquilo aqui, hein? É tranquilo mesmo Ó, tem mais um baú aqui, hein? Fazer Mais roupa, ó Sucesso Algumas ali pra gente reciclar Beleza! Não deu pra encher tudo? É o seguinte Eu não vou levar esse daqui, não Esse aqui nem reciclar Eu vou usar É, sendo que dá pra gente equipar ele aqui, hein? Dá pra gente equipar Eu vou ter que... Mano, eu vou guardar esses itens lá Fazer mais machadas Pra poder invadir a outra base, mano Sendo que ainda tem outro canto Aqui não tem nada Vamos quebrar aqui Será que vai dar essas machadas? Beleza! Quebrou! Ah, não! O seguinte Tem aquele baú aqui Eu vou colocar essas coisas Esse aqui eu acho que é o baú um pouco maior, né? É isso mesmo Deixa essas coisas tudo aqui Beleza! Deixa as coisas tudo guardadas Eu só vou deixar aqui espaço Pra poder estar fazendo As machadinhas Beleza! Agora sim Já tem mais Deixa eu tirar essas coisas Não vou usar não Deixar tudo aqui E depois eu venho recolhendo essas coisas tudo Fica mais fácil Então já vamos ver o que tem nesse baú aqui também Sucesso, hein? Caramba Não veio nenhum motor, mano Não veio nenhum motor Mas tá bom, tá bom Tô precisando de motor pra Meu gerador Opa, um carvãozinho Tem mais um baú aqui Vamos quebrar tudo Essas bancadas aqui Não vou deixar nada de pé, não Olha Olha Já mais itens aí Mano Isso aqui poderia vir Algumas machadinhas Aqui nesses Nesses baús, hein? Quebrou Mais ferro Não vai dar pra levar Esse aqui tudo Ah, não Deixa aqui Por enquanto Que ela vai quebrar mesmo aqui Ó, tem mais um baú Sucesso Já tem mais itens iniciais aqui Mano, essas bases aqui Elas ajudam bastante, tá? Olha lá Já tem mais itens de cura Então, mano Quebrou uma base toda Quebrou uma base toda Eu vou mostrar pra vocês Como é que fica lá no mapa Fica bem Mano, fica bem legal, tá? O designer dela Sendo destruída Eu vou fazer o seguinte Eu vou levar essas coisas lá pra base Vamos juntar tudo que dá aqui Deixa eu colocar de novo Eu vou levar pra base Eu vou fazer mais machados Pra gente poder estar invadindo A outra base lá Que esses machados aqui Não vai ser o suficiente, hein? Beleza? Então, sucesso Deixa eu sair aqui pro mapa, então Opa Não gasta machado assim não A tua, rapaz É, deixa esses itens assim Por enquanto Só de que eu tô com a moto Já que eu não gasto a gasolina dela Porque eu não tenho mais energia, hein? Tem mais dois machados aqui, hein? Deixa eu voltar lá na base, então, galera Vamos sair aqui do mapa E, galera Olha como é que fica A base toda destruída Pegando fogo Mano, sensacional, tá? E uma coisa que eu não comentei, galera É que estas bases São iguais, tá? Pra todo mundo Beleza? Só muda o nome Essas três bases Que tem aqui no jogo Aqui É, os mesmos itens Que você viu ali Eu conseguindo dentro dela É os mesmos itens Que vai vir para você Tudo bem? Então Pra você que tem essa dúvida aí Tudo bem? Eu não comentei no começo do vídeo E é bom ressaltar Tá, galera? Pra você saber Que esses itens Que a gente vai encontrar aqui É os mesmos Que vão estar aí Se você é um iniciante Do jogo E essas bases Ainda estão na sua É... Aí no seu mapa global Tudo bem? Então vamos invadir A próxima base aqui Sucesso, galera Beleza? Base cheia de espinhos Aqui, hein? Parede level 2 Vamos ver Ah, aqui são É aquela que tem Um... Acho que dois cômodos Deixa eu ver Não Não, é essa mesmo Beleza? Então vamos fazer o seguinte Deixa eu já Destruir essa daqui Caralho, o machado Não deu nenhuma batida Ali já era Beleza? Eu já trouxe um monte Opa Já tem um baúzinho aqui Mas vamos Abrir toda esta base aqui, mano Tomara que venha Um motor aí Eu acho que está faltando Espera aí Eita, quebrou Acho que está faltando Dois ou três motores Para completar o gerador, hein? E um botijãozinho De gasolina também, né? Mas a gasolina Quando resetar O bunker Eu acho que até já resetou E eu não vi, ó Bunker ou a fazenda Eu vou lá na fazenda lá E pego Eu dou sorte de vir O galão de gasolina, hein? Será que aqui também vem? Eu não lembro dos itens Que vem aqui Beleza, galera? Mano, só fica essas bases aqui E você aproveite, tá? Enquanto essas bases aí Elas Ó, cartão amarelo Sucesso, hein? Aproveite Enquanto essas bases aí Estão 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 disponíveis aí Que elas Elas são fixas aí Durante algum tempo Beleza? Se não me engano São uns 30 dias aí Ou um pouquinho mais Do Tá bom Comida aí também pra gente Deixa eu ver como é que tá De machado Ah, acertada, mano Quebramos machados Pra Dedeu ali, hein? Vamos ver Level 2 Tudo level 2 aqui, mano? Será que tem alguma De level 1? Bem, tem essa daqui Da frente, né, mano? Será que a gente vai dar sorte aí De Ué, vamos quebrar por aqui, né? Tomara que dê sorte De ela já abrir o local todo É, não abriu o local todo Mas Tudo bem Aqui É o seguinte Tá, vamos aqui Quebrou Não tinha nenhuma De level 1 mesmo aqui Deixa eu ver como é que tá De machados Tá bom, mano Tá bom Ah, eu tenho mais 2 machados Eu acho Lá na moto Lá De ferro Mas aqui eu acho que essas Essas aqui vão dar Beleza? Vão as roupas usadas É o seguinte Eu vou deixar esses itens No baú aqui Aí eu venho pra Aí depois eu levo tudo Pra base Minha energia também Tá acabando, hein, galera Você pode Opa Olha aí Sucesso, hein Você pode Vim andando, né? Deixa o personagem andando E como é 12 horas, mano Tá de boa Só não vai esquecer, hein Opa Aqui já veio já uma caixa Vamos ver o que De ser esse tipo de da sorte Logo racha Quem, mano Tomara Porrada Dos zumbis aí, hein Mano Aí O que faltava Sucesso Mano, sucesso Consegui Beleza? Vamos ver aqui Eu acho que é o último baú, hein Acho que não vai ter nenhuma bancada Pra gente abrir aqui, não Beleza? Ó E o itens interessantes, hein, mano Katana Uma arma cheia ali Praticamente alguns itens também Pra gente poder estar reciclando Vamos forçar aqui, né Vamos ver se tem mais alguma coisa Cenoura Provavelmente, né Eu espero É, semente E de cenoura, né Galera Vamos lá Vascula Mano, sucesso É, aqui não veio nada Caramba Tá bem pobrezinho aí, hein Dá pra vir alguns itens Aqui Tomara que tenha algum, hein É, não veio nada Tá parecendo uma invasão As invasões aí Que a gente pega naturalmente Tá, galera Vamos quebrar isso aqui também Se vem alguma coisa interessante É Comida Sucesso Beleza, galera Então Mano, foi isso aqui Esta base Como eu vou voltar lá Pra pegar Mano, vou ter que fazer mais machados, hein Vou ter que fazer mais machados Deixa eu colocar isso aqui Como eu vou ter que voltar na base Então Ah, mano Aqui eu não vou quebrar pra pegar água, né Mano É o seguinte Vamos pegar esses itens Tudo que tem aqui Que eu já levo Opa Pera aí Vamos equipar Vou ter que voltar na base E fazer mais machados Beleza Aqui não ficou Ah, ficou assim Eu vou ter que voltar aqui Pelo menos encheu o inventário É o seguinte Eu vou lá na base agora Vou guardar Aproveitar pra guardar esses itens aqui E Vou fazer mais algumas machadas Algumas machadinhas, hein Tem duas de ferro aqui ainda Sucesso Ainda tenho gasolina Pra poder estar indo lá no outro mapa Então vou lá em casa Lá guardar lá Já volto E mais uma base aí Embadida, tá, galera Mano O negócio é o seguinte Eu não vou lá farmar, não Eu vou fazer uma coleta automática aqui Beleza, galera Pra você que ainda não viu Como é que usa este item aqui Ele faz a coleta automática aqui Do Do local, tá Então aqui a gente conseguiu É Foi apenas duas ações Eu tô com 20 Então Não tá tudo bem É Vou pegar essas pedras aqui Pra gente poder estar fazendo machadinhas, hein Deixa Deixa Aquelas Ali Se caso eu precisar de mais Eu pego elas, hein Eu tô com bastante machado aqui Mas é machado de ferro, né Eu não vou gastar esses machados de ferro Aqui nestas bases aqui Beleza, galera Mano É o tanto de machado que eu tô aqui, hein Mano Eu acho que a gente não vai precisar Utilizar tudo isso, hein Tem muito machado, hein Então vamos lá A última base que tem aqui do jogo Eu não tenho mais energia Então vamos utilizar aqui A gasolina da moto Agora Beleza, galera Mano Primeira vez utilizando a gasolina da moto aí Sucesso O bunker resetou Tô precisando também Limpar ele E a fazenda, hein Mano Então vou fazer isso depois Vamos lá pra terminar aí A última base do jogo, hein Galera Comenta aí se você assistiu até aqui Deixe seu like no vídeo aí E se você tá gostando aí Dessa série do zero, hein Galera Tamo junto É nóis Ó, e nóis chegou aqui Como, hein, mano Nossa Logo de motoca, mano Tá ligado, né, velho Vamos dar uma Uma acelerada aqui Pra ver como é que é a base Sensacional, hein Mano, parece que é só um Um quadrado Caramba, da hora, hein, mano A motinha aqui, hein, velho Primeiro skin do jogo Deixa eu colocar aqui E é o seguinte Já vamos dar uma olhada Aqui nesta picape Pra ver se tem alguma coisa De interessante aqui, hein, mano Nas outras não tinha É, essa daqui também Não tem, beleza, galera Poxa vida, hein E pior que esses itens aí É os que vem para geral Geral Beleza, galera Não muda Opa Quebramos aqui a base Mano, deixa eu já Mano, eu vou quebrar aqui Quebrar aqui Tomara que eu esteja Quebrando certo Eu não lembro muito bem Como é que é Essas bases aqui Não tem nada Então, deixa eu quebrar Essa parte Mano, o tanto de machado Que eu trouxe aqui Provavelmente A gente vai acabar Acabando com eles É, beleza Tinha uma parte ali Também que dava Pra gente ter entrado Vamos ver Essa parte aqui É level 2, hein A gente vai precisar Usar o machado Level 2 Não tem problema Acho que vai ser só um Que a gente vai utilizar Aqui então, hein Opa Eu não vou explodir Não quero explodir Esse aqui, né, cara Vamos quebrar Esses baús aqui Sucesso Bilhete verde Um taco ali Que dá pra gente fazer No all trick Lá na casa mata Alpha Beleza, mais um baú Acha a cuca velho Quebrado Poxa vida Vamos lá Que fur Oi fur Coloca uns itens maneiros Aí Todas essas bases Aí, hein, galera Nós vamos ver Aí Vamos terminar A invasão A invasão Tá no começo Ainda, hein Isso aqui é bom Pra você Aí, galera Já tem mais itens Pra poder estar fazendo Machados, hein Nem precisava ter pegado As pedras lá, hein Fazendo saber Os itens Que tem aqui Não tem problema No problema Vamos quebrar essa pancata Que ele destruiu Beleza Quebrar tudo aqui, hein Mano Não, caramba Aí, ó Fazer a zona Tá pega, mano Negócio aqui Tá da hora, hein Mas eu não vou quebrar Esse aqui Que eu não quero Nem água E nem garrafa vazia De água, hein, galera Beleza Caravãozinho Vem bastante itens Interessantes Aqui, hein Galera Sendo que a gente Também não fechou Já tem mais Olha, nem precisava Ter pegado Aí As pedras Hein, galera Pegar as pedras A toa Vamos gastar Essa machadinha De ferro Mesmo Deixar bastante Aqui, hein Mas sucesso Olha os itens Que a gente conseguiu Já vou colocar Esse daqui Pra cá E como vocês viram As bases Elas tem o tempo Né, galera Então vocês podem Vim aqui Depois Pra poder Tá pegando Esses itens Eu acho que é só É, não tem mais nada Aqui nesta base Só isso mesmo Beleza, galera Então fechamos Aí a invasão Dessas três bases Fixas do jogo Elas vão sumir E deixar o nosso Mapa limpo Aí Agora a gente vai Fazer as invasões De verdade Né, galera Nesta Nesta conta Que eu vou Trazer macetes Dicas aqui Pra vocês Poderem estar Protegendo a sua base E tudo mais De iniciantes Porque a minha Minha base Lá na outra conta Ela já tá Mano, ela já tá Sucesso Eu não sofro com invasão Beleza? Então o layout Da minha base Eu vou mostrar Pra vocês aí Eu tô juntando Itens aí Recursos Pra poder estar fazendo A evolução da base Com vocês Beleza, galera? Então se inscreva aí Marca as notificações Dá um tapa No joinha Pra você não perder Nenhum vídeo, hein? Então tamo junto, galera Finalizamos aí Essa série aí Dessas invasões Que tinham no mapa Tá, galera? Um grande abraço E fui! No, 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 no Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri